tudo. Malafaia diz que subirá o tom contra o Supremo Tribunal Federal, Morá e Moraes, em ato de Bolsonaro no Rio de Janeiro. Vamos ver o que Malafaia vai fazer. Pastor Silas Malafaia, que está liderando o ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL no Rio de Janeiro, no domingo afirmou que vai subir o tom contra o Supremo Tribunal Federal, o STF, durante o seu discurso, conforme informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Ele afirma que suas críticas anteriores ao STF em fevereiro, durante o evento pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, foram brandas em comparação às que ele planeja proferir no próximo final de semana. Em de São Paulo, meu discurso foi água com açúcar, declara o líder religioso. Na ocasião, ele criticou o ministro Alexandre de Moraes e denunciou as declarações do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, como vergonhosas e uma afronta, referindo-se à afirmação de Barroso de que derrotamos o bolsonarismo. Bolsonaro também adotou uma postura mais contundente ao convocar os seus aliados pro evento em um vídeo divulgado na quinta, dia dezoito. Ele alertou que o mundo todo está ciente de como a nossa liberdade de expressão está ameaçada e como estamos próximos de uma ditadura. Uma lacraia do Silvio dos Reis, é isso? Do Silvério dos Reis e nós somos tiradente, é isso aí. Teve aí o vídeo do Bozo, né? As declarações de Malafaia e as convocações incisivas de Bolsonaro surgem em um momento em que os aliados do ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos divulgaram um relatório criticando as decisões do ministro Alexandre de Moraes, coincidindo com os ataques feitos pelo CEO do Twitter, Elon Musk, contra o magistrado. O ato seguirá o mesmo formato do evento de São Paulo, com duração prevista de uma hora e meia. Dois carros de som serão utilizados, um apenas com microfone e outro com parlamentares aliados, o carrinho lá do cercadinho. Faixas e cartazes serão proibidos, assim como ataques diretos ao Supremo. Os organizadores esperam que a manifestação seja menor do que a de São Paulo, já que não é a primeira e o Rio de Janeiro é uma cidade menor do que a capital paulista. Israel faz ataque aéreo ao Irã a registros de explosões e mortes confirmadas. Pois é, é verdade, Sérgio Motto. Vamos dar uma cadeia moderada para esses neonazis. Só 20 anos de cadeia, exatamente. Vamos lá, meus queridos. Nesta quinta, a rede de TV norte-americana NBC relatou que Israel lançou um ataque contra o Irã, conforme foi informado por um oficial dos Estados Unidos. Segundo relatos da emissora... Obrigado, Sandra Serafim! Três pila pra nós. Vamos fazer que nem a Sandra, gente. Vamos andando um pouquinho, que aí a gente fecha numa boa. Segundo relatos da emissora, mísseis israelenses atingiram o país em meio ao aumento das tensões na região. O governo israelense já havia anunciado a sua intenção de responder militarmente ao Irã. Após o ataque ocorrido no sábado, dia 13, quando mais de 300 mísseis e drones iranianos foram lançados contra Israel, o episódio resultou em uma escalada significativa das hostilidades na região. Uma agência de notícias do Irã reportou explosões na região do aeroporto de Isfahan, localizado a cerca de 450 quilômetros de Teherã. A motivação por trás dessas explosões ainda não foi determinada e detalhes específicos sobre a extensão do ataque israelense, assim como locais exatos dos bombardeios, ainda não foram divulgados publicamente. Antes do ataque, o governo israelense estava em discussões sobre o momento e a escala da operação militar, conforme relatado pelo canal israelense Channel 12. A intenção de Israel era retalhar contra o Irã, de forma a infligir danos, mas sem desencadear uma guerra regional. Em resposta, o Irã afirmou que retaliaria com uma ofensiva ainda mais ampla contra Israel, caso fosse alvo de um contra-ataque, aumentando ainda mais as preocupações com uma escalada do conflito. O presidente do Irã, Ibrahim Raisi, alertou em uma conversa com o emílio do Qatar que qualquer ação contra os interesses do país seria recebida com uma resposta severa, evidenciando a determinação iraniana diante das tensões crescentes da região. O ataque inicial do Irã no sábado, dia 13, com 300 mísseis e drones lançados contra Israel, foi justificado pelas autoridades iranianas como uma resposta a um bombardeio israelense ao consulado do Irã em Damasco, na Síria, ocorrido no dia 1º de abril. O bombardeio israelense resultou na morte de um importante membro da Guarda Revolucionária do Irã, além de outras seis pessoas. Líderes iranianos argumentam que o ataque foi uma medida de legítima defesa, prometendo responder às agressões de Israel de forma proporcional. nacional. Então tá rolando isso, tá gente? A gente tá todo mundo preocupado com a escalada de conflito na região e enfim, vamos ver o que vai acontecer. Twitter toda hora que isso aparece fala em terceira guerra mundial, eu ainda acho que não vai acontecer, mas é tudo muito arriscado e é tudo muito triste, sobretudo se você considera ali a questão do genocídio na faixa de gás e na Palestina, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, tá gente?